Música A gente quer sair, começar a sair, né? Ter uma vida social, mas com segurança. E aí a gente tem esse cuidado de querer chegar no ambiente e ele oferecer isso para a gente. Eu espero que continue, né? Porque a gente tem mais segurança. Porque às vezes nem os ambientes oferecem isso para a gente. Então, tendo essa fiscalização, ajuda a gente a se sentir mais seguro. Porque aí eles vão saber que é importante, né? Música Música